Parentes e amigos de um jovem assassinado em Monsenhor Paulo, no sul do estado, depredaram e picharam a casa dos suspeitos do crime, que são pai e filho. Foi durante um protesto nesse domingo. Com cartazes e camisas, os manifestantes lembravam a todos do crime que chocou familiares e amigos da vítima. Daniel dos Reis Roque, de 18 anos, foi morto em Monsenhor Paulo no dia 13 de março deste ano. Ele teria sido esfaqueado várias vezes e morreu a caminho do hospital. Os principais suspeitos do crime são pai e filho. A motivação para o crime teria sido uma briga entre jovens, por motivos banais. Um dos suspeitos se apresentou na delegacia para prestar depoimento. Ele não quis gravar entrevista. Segundo relatos de testemunhas, o jovem teria ajudado a retirar da cena o pai dele, que seria o principal suspeito. A manifestação se iniciou na praça da matriz de Monsenhor Paulo e agora se estende até a casa dos possíveis suspeitos de terem cometido o crime. A casa foi depredada e pichada pelos manifestantes. Frases como justiça e pena de morte foram escritas nas paredes da residência. O pai de Daniel estava inconformado com a morte do filho. Não tem jeito. É difícil. Toda vez que eu levanto da minha cama, eu vou para arrumar uma cozinha e eu não consigo. Parece que eu vejo ele entrando na porta da sala. Entrando na porta da sala. E meu coração corta de tudo. Justiça! 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 Para começar, no Brasil não existe pena de morte. Olha, cobrar punição para os culpados é de direito, mas condenar antecipadamente os suspeitos e ainda depredar o que é patrimônio deles, não. Com todo respeito à dor que essas pessoas sentem pela violência cometida, mas um protesto que pede justiça não deve, não pode ser feito com atos ilegais. Donas de... Donas de...